Explode PE, tá tipo efeito nuclear Essa bala, dá umas bafurada Vem fuder com a tropa na banheira espumada Vem fuder, vem fuder, vem fuder 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 C.E.B.L. no beat O mais grafra, o mais gravo do Recife Explode PE, tá tipo efeito nuclear Eita mina bipolar, acho que é meio maluca Se tá de boa ela é fada, se tá de mal ela é bruxa Tá loucona de balinha, gosta de dar bafurada Vem fuder com a minha tropa numa banheira espumada Vem fuder com a minha tropa numa banheira espumada Vem fuder, vem fuder Vem fuder com a tropa na banheira espumada Vem fuder com a tropa na banheira espumada Vai começar essa chorrada e hoje a noite é de prazer Vem fuder, vem fuder 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 Vem fuder Vem f